Mano, o Paraguai venceu o Brasil com um gol de placa, que você confere tudo no vídeo de hoje. Só não esquece de encher esse vídeo de like, aproveita e já se inscreve para não perder nenhuma novidade. O Brasil perdeu para o Paraguai um jogo muito fraco tecnicamente da nossa seleção, justamente depois da entrevista polêmica do Dorival Júnior falando que o Brasil vai chegar na final da Copa do Mundo. Durante a partida, o Paraguai fez um jogo duro contra o Brasil e conseguiu marcar no lindo gol do Diego Gomes. Mas antes de você conferir esse golaço, olha só algumas reações da seleção brasileira durante essa partida que deixou os jogadores bastante irritados. Saca só como estava o clima dos jogadores brasileiros durante a partida. E ele fala agora com o Matonte. Evidentemente que qualquer interpretação da minha parte nesse momento seria dedução. Não consigo fazer leitura labial em relação... Aí, vamos ver. Pita, fim de papo no primeiro tempo no Defensores Del Chaco. Em Assunção, capital do Paraguai. Que vai vencendo o Brasil por 1 a 0, gol do Diego Gomes. Jogadores brasileiros reclamam muito agora por conta do toque de mão do Diego Gomes, de uma falta que não foi marcada e que valeu ao Paquetá pela reclamação, o cartão amarelo. O jogo está muito picado. Ele tem até razão nesse sentido, né? O jogo não anda. O Zidupita agradece o aplauso da torcida. Mais de dois minutos agora com o jogo parado. Além de tudo, ainda trunca o ritmo do jogo. Tem esse componente também, mas... Depois do fim do jogo, o Marquinhos e o Lucas pararam para dar algumas explicações sobre o jogo. Olha só o que os caras falaram sobre essa partida, que o Brasil jogou muito pouco inspirado. Me dizer que a vitória veio, mas não houve brilho. Hoje não houve vitória, também não houve brilho, faltou inspiração. Como é que você avalia esse momento da seleção, Marquinhos? Infelizmente, é um momento entre algumas oscilações, entre ganhar jogos, em ter performance. Acho que a gente está num momento de tentar se encaixar, de tentar se encontrar. Muitas peças sendo mexidas, a professora ainda tentando encontrar a melhor forma de a gente jogar, a melhor forma de a gente atuar. Então, isso reflete também no resultado, muitos jogadores novos também. Creio que é um momento onde a confiança não está com a gente. Então, a gente tem que buscar essa confiança que ganha nos jogos. Foi isso que a gente tentou frisar no último jogo. E hoje não conseguimos, a gente sabe. O quanto é difícil a Elisa Eliminatória, sempre foi. Isso é um histórico normal. E não vai ser hoje que ela vai ser fácil. Então, é um momento difícil saber digerir essa derrota, o momento que a gente vive. Mas, em algum momento, a gente quer se acomodar. A gente sabe que a gente está num momento difícil de transição, onde a gente não está com a confiança que o Brasil sempre teve. Mas a gente vai buscar com o trabalho. Não adianta falar muito agora, porque qualquer coisa vai ser desculpa, vai ser palavras em vão. Creio que, com o trabalho e mostrar dentro de campo, ganhar os jogos é a melhor resposta. Valeu, obrigado. O Equador conseguiu, mas hoje não fez uma partida boa. Acho que parece que teve pouco volume. Ficou bastante evidente isso para vocês. Até tentou no segundo tempo. Tem uma pequena confusão, não deu nada. Vamos continuar aqui. Queria perguntar para você, então, como é que você analisa o que aconteceu hoje? O que está difícil, na sua opinião? Hoje é um resultado totalmente inesperado. A gente veio aqui para buscar a vitória. E tínhamos totais condições disso. Estávamos dominando a partida. O jogador deles acertou um belo chute. E, a partir dali, o jogo praticamente acabou. Porque eles começaram a amarrar o jogo. O Gandula demora para repor a bola. Então, ficou muito difícil. Eles que já vieram para, na minha opinião, já entraram em campo para defender. Depois disso, ficou mais complicado ainda. No segundo tempo, acho que a equipe teve um pouco mais de volume. Criou algumas situações. Martelamos, mas não conseguimos o resultado. Fica a frustração, mas o trabalho continua. Tem questão de confiança para resolver a partir de agora, Lucas? Você acha que, talvez, esses resultados ruins em sequência possam minar um pouco a confiança da seleção para fazer uma jogada mais ousada, para partir para cima? Não, acredito que não. Acho que nós temos jogadores de personalidade para fazer isso, para pegar a bola, para partir para cima, independente da situação. Acho que não faltou isso. A confiança continua, é um processo, né? A gente sabe que não é fácil, mas é um processo. Vamos continuar trabalhando duro para que a gente possa melhorar essa situação. No fim do jogo, o Estevam sentiu uma lesão na região do olho e deixou o torcedor palmeirense preocupado. Olha só o que rolou com o cara. O Estevam agora está tendo um diagnóstico ali do doutor Lasmar na vista esquerda. Eu acho que aquele lance no final do jogo, a bola bate nele, Luiz. E aí você tem um... Ah, não é naquele encontrão, então. É mais um choque, né? É no encontrão, mas eu fiquei... Posso estar errado, a gente pode ver depois nas imagens, mas eu fiquei com a insensão. O cara toca na bola e a bola vai no olho do Estevam. Mas o gol que fez o Brasil perder esse jogo foi uma pintura. Saca só o que o Diego Gomes fez. O cara foi até comparado com o Modric. Você concorda? Diz aí nos comentários. Do Diego Gomes, pé direito! Gol do Paraguai! Diego Gomes, número 8! Num chute de trivela improvável! De pé direito! Teve que meio que virar o corpo pra acertar uma bola com efeito! Que peijou a trave brasileira! E foi rodando o fundo do gol do Alisson! 19 minutos, você observe aí! Time paraguaio trabalha a bola! Primeiro corte do Gabriel, botou no Diego, ele dominou... Mas e aí, o Brasil vai mesmo chegar na final da Copa do Mundo? Os caras vão conseguir evoluir? Diz aí nos comentários. Aproveita, enche esse vídeo de like, se inscreve pra não perder nenhuma novidade, e pra conteúdos exclusivos de futebol, virem um membro do canal. P propre tchau! Música